A Neve Branca Tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter, bem que eu tentei Não podem vir, não podem ver Sinta boa, menina deve ser Encobrir, não sentir, nunca saberão Mas agora vão Livre estou, livre estou Não posso mais segurar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar Não me importa o que vão falar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda Parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus limites vou testar A liberdade vem, enfim, pra mim Livre estou, livre estou Com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou Não vão me ver chorar Não vão me ver chorar Ali estou eu E vou ficar Tempestade vem O meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma flua em fractas de gelo em profusão Um pensamento se transforma em cristais Não vão me arrepender Do que ficou pra trás Livre estou, livre estou Como só vou me levantar Livre estou, livre estou É tempo de mudar Aqui estou eu Vendo a luz brilhar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar Você quer brincar na neve Um boneco quer fazer Você podia me ouvir E a porta abrir Eu quero só te ver Nós éramos amigas De coração Mas isso acabou também Você quer brincar na neve Não tem que ser com um boneco Vai embora, Ana Tudo bem Você quer brincar na neve De alguma coisa que eu não sei Faz tempo que eu não vejo mais ninguém Até pros quadros das paredes já falei Firme aí, Joana É meio solitário Tão vazio assim Só vendo o relógio andar Tão vazio assim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL